Mas essa porcaria dessa camoneta já tá me dando dor de cabeça, mal termino de almoçar ali, tem que tá mexendo com isso aqui, mas... Homem, que... mas, rapaz, que susto, parece que tem alguém que dormiu com a rádio ligada aí, hein, sargento? Eu não quero, eu não quero suco, eu não quero suco. Mas que que é isso? Cadê ele, cadê ele? Vamos lá ver, eu acho que tá lá na casa, não tá? Vamos lá ver. Vamos ver, vamos ver. Cinco colherzinhas só, só um pouquinho. Ô, pimenta, pimenta, acorda ele daquele jeito, acorda ele daquele jeito, porque não é hora de dormir, não. Calma aí, calma aí, calma aí. Bora lá. Olha aqui no meu irmão, olha aqui no meu irmão, o que foi bichão ontem lá. Tá vendo aqui? Meu Deus do céu, vai lá, vai lá, dá um jeito lá, dá um jeito lá. Vamos acordar ele aqui, vamos acordar ele. Ô, que 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 é isso, meu... Mas não é onde, rapaz, tá dormindo essas horas, rapaz, vamos trabalhar. Dormindo, que que tá dormindo? Você acha que eu vou dormir em hora de serviço, rapaz? Aô, Fabinho, foi pego no flagra aí, homem. Não, nem nos momentos de oração vocês me deixam em paz, rapaz. Pera aí, que que é isso? Você já ouviu o que que eu fui na cidade buscar mais cedo, né? O que que aconteceu aí? O que que foi? O que que foi? Você tava com a arde ligada, roncando, hein, falando duas colheres, só duas colheres aí, homem. Eu tava tomando café, rapaz. Tô tomando café, não. Tô tomando café em cima dos barril aí. Ah, ô, Tonhão, o que 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 tá acontecendo aí, rapaz? Que vocês precisam dando eu aí. O que que foi? Mas, homem, o que que você tá fazendo dormir essas horas, rapaz? Não é hora de dormir, não. É hora de trabalhar. Vocês que querem trabalhar, querem dar tiro nos colegas. Vocês que querem trabalhar, rapaz. Cara, vai ver que vai dar o C, né, com carinho. Primeiramente, ó, ninguém tá dando tiro em ninguém por enquanto. Por enquanto, tá? Ah, mas se me tirar do sério hoje, a barra vai comer sorte. Ó, 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 ó. Aí, rapaz, tem o mesmo negócio. Tá ouvindo? Pera aí, deixa eu recarregar aqui, que eu fui buscar as munições por ontem. Na verdade, desde o dia de manhã, porque a mudinha foi pra cidade ontem buscar umas munições lá pra mim, né? Mas ela tá com defeito, ela tá falhando, sabe? Tá com pó pra ruim. Ih, Fabinho, vamos ter que ficar esperto, hein? Tem que ficar esperto, rapaz. Mas o que que vocês estão aprontando, o que vocês vieram me chamar, rapaz? O que 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 deu aí? Gente, sem querer cortar os seis, a gente tem que levar uns maquinários hoje pra loja pra devolver também os maquinários do vizinho e a gente fazer uma venda de uns maquinários aqui que vai ser indesejável na fazenda, né? É. Inclusive, eu já comecei logo cedo, passando raiva com aquela camonete, que eu fui dar partida nela e não queria pegar ela. Eu só tava... Então, o Fabinho, o senhor e o sargento perneta, vamos lá pra gente vender esses negócios? Como é que é, homem? Porque eu... Rapaz, homem, olha. O que que foi, homem? Eu acho que eu já tenho pico-bala, viu, rapaz? Mas por que que você tá estressado? É que a mulher dele não tá aqui, ó. É sargento pimenta, não perneta. Não, não, perda. Pimenta. Me perdão, me perdão. É que às vezes eu esqueço, eu tenho memória de pombo. É por causa que a mulher dele não tá aqui. Cadê a tua mulher? Cadê a tua mulher? Você não tá fazendo merda nenhuma? Dá parte nessa porcaria aqui. A mulher dele tá fazendo a unha, Fabinho. Dá, tá fazendo a unha? Tá, tá. Vou ir no salão de beleza hoje. É a Fabiola, é a Fabiola. Tá fazendo essa porcaria aqui, viu? Pode fechar o capô aí, vai. Mas como é que fecha isso aqui? Como é que é? O capô é na base do carinho. Na base do carinho? Aí. Aí, fechou, fechou. Boa, boa. A base de área. Não fechou não, Fabi. Fechou não? Não fechou não, sai daí. Sai daí. Deixa eu te explicar como é que fecha aqui, ó. Ó. Tem que ser na base do carinho, entendeu? Na base do carinho. Do carinho? É. Ok, deixa eu ver. Como é que abre esse trem aqui, homem? Ela tem um jeito certo. Mas a onda é, rapaz. Eu acho que é o botão direito pra cima e pra baixo. O que tem no painel aí. Painel? Agora abriu de veio, homem. Tem que ser com carinho, homem. Homem, mas é o capô, né? A porta não, aí. Ai, que caminhão bom. Ai, que caminhão bom. Não, você fecha o capô da frente e abre a porta da direita. Desse jeito não tem jeito, rapaziada. Vocês viram que eu já embarquei alguns implementos ali, mano. Coloquei a plantadeira. E aquele outro ali, eu não sei o que é aquilo, não. Vocês sabem o que é isso aqui? Isso é um cultivador isso aqui? Será que é estranho aqui, velho? Eu acho que é um cultivador. Eu acho que é um cultivador, viu? Parece ser um cultivador. Mas bora lá pra cidade então, mano? Vamos vender esse restante aí? Bora, bora, bora. Então, ó. Vai fazer o quê? Vai levar com o trator? Vai comprar um implemento novo? Como é que vai ser? Uai, rapaz. Era bom eu vender essa máquina que tá aí. Que essa máquina, eu acho que não é muito legal a gente ainda pra usar ela não. Não vai usar ela não, né? Então eu levo essa porcaria pra lá então. Será que chegou a hora da gente vender o bolo, mano? Será que tem que vender o reboque também? Ou só o bolo? Não sei se a gente deve vender o bolo. Ô, Staley. A mudinha vai ficar baba, porque o bolo é dela. O bolo é dela? O bolo é dela. Tem que ver com ela depois aí, hein. Você sabe se quer que eu levo ele ou o que eu faço aqui, Tô? Ah, pai, leve esse Valmet pra não devolver ele então, né? É do vizinho. Depois, né, compra ele se vocês gostarem. Quem é que vai devolver o quê aí? Ô, Pimenta. Ô, Pimenta, a gente não comprou esse Valmet ainda. O vizinho trouxe aqui pra gente testar, fazer o campo dele. Ah, o vizinho, manda ele mostrar com ele depois. Manda chá de Valmet, vai. Não, não vou devolver ele depois, pô. Não, não vou devolver ele depois, não. Ô, Pimenta, aqui a gente tem que agir certo. A gente leva ele na loja, deixa ele no cantinho. Conversa com o dono da loja. A gente compra. E o caminhão? O que você achou? Você acha que é só o Valmet que a gente deveria ficar? Ah, eu gostei desse caminhão, hein. Mas tem que levar ele no consertador que arrume ele. Porque ele é amigável. Eu não consigo soltar o rebote aqui, cara. Amigo, mas, Fabinho, você viu, cara, o sargento ali tem uma hora que ele tá bravo, tem uma hora que ele fica elogiando a gente. Você vem me chamando de style? É, é doido. E falou que eu sou muito bonito, né? É, Antônio. Muito obrigado, pessoal. Estiloso, muito estiloso. Gostei de ter os outros. Sabe quem que é? Porque eu tô acostumada desse nome? Ah. É porque o Fabinho me falou que tem esse cara lá na outra fazenda lá, que ele é um mala. Eu não gosto dele. É um mala? E eu fiquei sabendo que ele é um cara muito humilde, muito bonito e mais trabalhador que tem nesse mundo. Meu Deus do céu. Pra ter vontade de contratar ele. Como é que solta esse aqui? Como é que solta esse rebote? Rapaz, esse rebote não é nosso também, não. Pode levar tudo. Vambora. Pode levar tudo? Pode levar tudo. Eu preciso espaço aqui, rapaz. Não, pera lá, homem. Você disse que tinha comprado esses rebotes, caramba. Mas você mediu pra mim, então? Então não tem nada, meu Deus do céu. Rapaz, o senhor não lembra, eu não falei. Vambora. Eu não lembro, eu não falei. Eu não lembro ter falado isso, eu falei. Fala uma coisa, homem. Ah? Minha paciência tá em dois. É dois? Quando quer acabar, você não sabe o que vai acontecer. Eu tô calmo. Homem, tia a carma e a minha. Ó, só, ó. Deixa eu pôr minha cabeça aqui pro lado de fora aqui. Você escuta o barulho, ó. Ó. Ah, chega doendo os coração, rapaz. Você não vai ver. Rapaz, você toma cuidado com o Polícia Rodoviária Federal. Fica pertinho, você viu ali, né? É, que pertinho. Não, não, não tem veterinão, rapaz. Eu tenho porte de arma, minha arma é toda registrada. Rapaz, vai ser a prisão. Vai ser a prisão do Sargento Perneta, cara. Tem que tomar cuidado. O que é pra trocar a marcha aqui que fica só na marcha 2 e não passa 16 por hora? Como é que é o esquema aqui? Ah, eu normalmente uso aquelas borboletas que ficam voando pelo mapa, hein? Não é borboleta. Só que eu acho que aí no teu, Fabinho, é o botão mais e menos. Mais e menos? É, eu acho que é o mais e menos que tem aí no palmetão. Mais ou menos. Isso aí, mais ou menos. É, mais ou menos. Ah, agora despachou. Eu tava andando 16 por hora com esse negócio. Vou virar pra cá. Mas o cara não vai pra trás, Fabinho. Largou. Ué, rapaz, eu peguei. Ela vai se perder aqui, homem. Deixa eu ver. Rapaz, é só ir reto aí pelo que vocês estão vendo, ó. Tão certo, tão certo. O cara tá despachando. Cara, o pior é que eu tô vendo uma coisa aqui e ao mesmo tempo eu não tô vendo. Porque eu sou meio ruim das listas. Você tá vendo, mas não tá vendo? Tá vendo ou não tá vendo? É, eu sou meio ruim das listas e eu tô usando esse óculos aqui por causa da luz solar, sabe? Que tava deixando meu olho irritado. Então, aí piorou mais ainda, sabe? O engraçado é que eu tenho que ficar batendo marcha nesse trator, velho. Tem que ficar na automática, não? Não vai, não? Caramba, mano. Esse caminhão aqui também, se eu não faço a marcha nele, não vai, não, cara. Ele fica só de primeiro. Aqui também. Poxa, eu não tenho a linha aí, rapaz. O negócio tem que ser raiz. Tem que passar a marcha. Tem, tem que quebrar o braço aqui pra você não marcha aqui nesse caminhão aqui. Eita, bexiga! Olha, olha, o cara batendo tudo aqui, Tonhão. O cara, né? Nossa, velho. Eu acho que eu não vou querer comprar esse aí, mas apesar que a coletadeira não vai comprar, né? A máquina não. Ó, Fabinho, eu não vou conseguir um valor muito bom nele, não, amigo. Seguindo o Fabinho, eu acerente se perder a culpa dele, viu, Tonhão? Seguindo atrás aqui, ô, Fabinho. Se você estragar essa coletadeira, a gente não vai conseguir vender ela pra um bom valor, ó, Fabinho. Não, não. Cuidado, cara. Não, mas eu tô no trator. Mas a coletadeira que tá só eu. Pimenta. Caramba. Eu sou montanista, confia? Mas tu não vai poder comprar o trator, porque o Fabinho tá destruindo ele. Não, eu já tô chegando aqui, ó. Ó, oitenta em todos os anos aqui de profissão, viu? Tá, parei um cantinho. Se você quiser parar no cantinho também, Fabinho, pra gente ver que a gente vai fazer com esses negócios depois, agora o Pimenta vai devolver pra nós aqui, a gente vai vender. Vamos negociar aqui. Pimenta, eu negocie que o cara dá um valor bom lá, viu, porque eu sei que é bom de lábio, né? Aí, qualquer coisa, você mostra o brinquedo pra ele, entendeu? Agora mostra o brinquedo. O Brick, ele compra os negócios aí, sabe? Ah, calma aí. Deixa eu conversar com ele. Mas ele compra esse negócio por vontade dele, né? Por vontade espontânea, né? Por vontade própria, espontânea. É, por vontade espontânea. Tem que ser muito espontâneo, né? Não, pode... Não, vou lá conversar com ele. Deixa eu só manobrar aqui. Manobrar? É, aí, ó. Se ele querer, você fala pra mim que eu vou levar a máquina lá na frente. Conversa com ele lá. Vou ficar junto, eu tô ajudando. Tá, não, beleza. Vamos conversar com ele lá dentro. Antônio, eu vou fazer o seguinte, eu vou ficar com você aqui, rapaz, que eu tenho medo desse cara e com essa arma aí. Eu vou ficar com ele. Eu vou ficar só de olho aqui também. E deixa eu olhar essa coletadeira por enquanto, cara, o que eu tenho estragado. Boa tarde. Aí, rapaz, ele tá lá, ele tá lá. Como é que tá o senhor? Então, eu tô bem também, graças a Deus, né? Tô com um pouco de dor aqui no meu joelho, né? Porque antigamente eu sofri um acidente aí, acabei caindo com a moto aí. Mas o resto tá tudo certo. Viu? Eu tô com os maquinários lá dele fora pra vender pro senhor. E eu queria ver quanto o senhor pagava. Não, beleza. Não, não, não. Tá muito barato isso aí, cara. Não, não quero saber disso aí, não. Vai dar ruim isso aí, Tonho, eu tô te falando. Não, não vou. Não, tá muito barato. Eu quero um pouco mais. Vamos ver se o sargento perneto vai conseguir um preço bom pra nós dele. Ué, tá negociando. Não, não. Trezentos não vale nem o meu sapatão, vai furar meu dedão aqui, não, não. Só isso aqui foi mil contas, mil pilha no sapatão aqui, ó. Não, não vai pegar então. Ah, beleza, tá tranquilo então. Eita, bexiga. Eita, nois. Ô, Pimenta, calma, homem. Agora o senhor vai negociar comigo. Ó, viu? Pode ele pegar e trazer aí, viu? Pode vender aí. Ah, ele gostou muito do senhor, né? Ele... Ah, gostou. Ele gostou tanto que ele tá gritando lá, sabe? Ah, ele tá empolgado pra comprar os maquinários nossos, então? É, ele tá empolgado, empolgado. Rapaz, olha onde que fica o rotor dessa coletadeira aqui, mano. Vocês viram? Não. A ponta pra trás ali. Olha aqui pra trás pra você ver rodando ali, ó. Não, é motor, tá? É rotor. É mesmo, aqui ficou girando ali, ó. Oxi. Ficou atrás ali, ué. É diferente, né? Ficou atrás ali. Cuidado, homem. Não é pra derrubar a loja do cara também, né? Não é só porque o cara tá ali estirado, dormindo ali. Que você vai fazer isso pro cara? Essa hora ele tá dormindo? Tá, vai lá ver. Ele tá dormindo lá, ó. Não, não quero lá ver, não. Eu também tava dormindo. Deixa eu ver onde que é o botão de negociar aqui. Vou ver também o preço que o Pimenta conseguiu pra nós, ó. A barra de corte o Pimenta conseguiu por um valor de... Deixa eu ver. Nem vi quanto que vendeu, vocês viram? Não, não precisa. O que eu vendi foi a colheita dele? Ah, 113 mil. 113 mil. 113 mil, tá. Vamos ver quanto que vai vender agora esse trem aqui. Eu acho que é 26 mil que vai vender alguma coisa, ó. Ah, foi um preço bom, Pimenta. Tô gostando, tô gostando. Agora esse trator não é nosso não, Fabinho. Esse trator é do cara. Então esse não vende. Tem que deixar ali dentro. Esqueceu? Deixar ali dentro, ó. Não, esse aqui é do campo lá, como ele trabalhou, pô. Ah, rapaz, eu achei que você ia deixar aqui dentro da loja pra ele. Ah, dá. Ah, não. É, dá pra deixar também. Vamos colocar aí. Se fosse o dono da loja, o Tonho, ele não ia usar mais, sabe? Não. Ah, minha moto tá aqui ainda, rapaz. Ele tá impossibilitado, né? É isso aí. É que ele ficou meio com trauma, assim, sabe? Entendeu, entendeu. Mas é isso, cara. Conseguimos um preço legal nos maquinários. Agora a gente tem que conversar com ele depois, Pimenta, pra gente comprar os maquinários. Nosso, né? Ô, Tonhão, você tem um pequeno problema, cara. Ah. Como é que a gente vai conversar com ele se você tá dormindo agora num sonho de andar preciso? Não, ó. Pode ir ali no... Achar um bar aqui por aqui, um restaurante, alguma coisa. A gente vai almoçar, porque é hora de almoço. Depois nem a conversa com ele. Ah, então eu vou deixar o mal, tá aqui. Mas eu, Tonhão, você não tá entendendo o que eu tô querendo te dizer, cara. Eu não tô entendendo? Você não tá entendendo. Eu não quero entender, porque eu não quero ser cúmplice, entendeu? Então eu não vou entender. Tá vendo? Não tô entendendo nada, não. Eu não vou entender. Eu sei de uma coisa, cara. Eu vou ali pro bar, eu vou ali tomar uma, mais tarde eu tô lá na fazenda, tá? Não me espere. E tomara que aquela mulher chegue, porque eu tô brabo, porque ela não chegou até agora com o meu pão, sabe? Mas beleza, mas beleza então, ô sargento pernito. Depois a gente se fala, então, beleza? Como é que é, homem? Volta aqui, rapaz! Foge! Eu vou no meu caminhão. Eu vou no meu caminhão blindado aqui. Pera aí, Fabinho. Pera aí, Fabinho. Falou! Falou!